E finalmente saiu a nova atualização do iOS 17 que todo mundo estava esperando. Eu vou mostrar para vocês como que faz para atualizar agora. Mas antes vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações para saber todas as novidades aqui. Vou falar sobre a atualização, como atualizar e quais são as expectativas de correções de bugs que vão acontecer nessa nova atualização. Beleza? Já estou aqui com o iPhone 13 para fazer essa atualização. Vou mostrar aqui como que faz, qual o tamanho e o que na verdade essa nova atualização traz. A atualização nova é a 17.2. Ela traz novidades e traz correções. Fechou? Bom, para atualizar o seu aparelho, se você não atualizou ainda, você vai entrar no seu ajustes, vai entrar em geral e depois vai entrar em atualização de software, que está bem aqui. Então você clica em atualização de software, deixa eu tirar esse cabelinho também aqui. Pronto, e você vai achar essa atualização aqui, 17.2. Aqui no meu aparelho deu 1,3 GB, mas eu também não estava na atualização. Na última atualização, eu estava na 17.1.1. Talvez no seu aparelho vai dar menos do que isso. No meu deu 1,3 GB e eu vou atualizar daqui a pouco. Vou colocar aqui para carregar, que deu pouca bateria. Pronto, olha só. Essa atualização apresenta o diário. O diário é um novo aplicativo que é aquele journal, que foi lançado também. Em inglês é journal, aqui é diário. Uma maneira completamente nova de refletir sobre os momentos da vida e preservar suas lembranças. Essa versão também inclui melhorias no botão de ação e na câmera. Assim como outros recursos, correções de erros e atualizações de segurança para o iPhone. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todas as regiões ou dispositivos Apple. Para obter informações tem aqui o link, mas mesmo assim a gente vai falar sobre isso. Então, 17.2. Se você quiser atualizar, ajuste geral, atualização de software. Você vai encontrar essa atualização aqui. Depois é o seguinte, é só clicar aqui em atualizar agora ou atualizar hoje à noite. Você escolhe. Eu vou clicar em atualizar agora que a gente já vai atualizar. Mas, vamos falar um pouquinho sobre o que essa atualização traz para o seu aparelho. Quais são as correções, as possíveis correções que a gente está esperando desde o 17.1.2. Já tem até um tempinho aí que não saía essa atualização e a gente já estava aguardando. Na verdade, a gente está aguardando desde o 17.1.1. Não era para ter saído o A.2, exatamente por alguns bugs que estavam acontecendo. Aqui fala sobre o aplicativo diário. O aplicativo diário aceita texto, foto, vídeo, áudio e outros formatos de mídia. A ideia por trás desse diário é refletir sobre os momentos da vida e preservar as suas lembranças. O aplicativo diário se chama Journal em inglês. Agora, quais são os possíveis bugs que está todo mundo esperando para que essa nova atualização corrija? O iOS 17.1.2 tem sido alvo de inúmeras reclamações na internet. Inicialmente, os iPhones esquentavam bastante. Eu não tive esse problema, mas muita gente na internet foi falando que ele estava esquentando realmente. Mas essa questão parece ter sido resolvida com o passar do tempo. Eu vi que muita gente já não reclamava mais e tal. Era só realmente no começo. Ainda assim, os usuários de telefone da Apple se queixam de apps travando e também do alto consumo de energia que ia acontecendo nesses aparelhos. O que faz que a bateria acabe um pouco mais rápido. Então, junto com isso, foram feitas várias reclamações também em relação à bateria. A maioria das pessoas diziam que, na verdade, o que estava esquentando era a bateria e não o aparelho em si. Mas pode ser um pouco verdade, porque a bateria sendo consumida muito mais rápido ou de uma forma diferente, ela pode realmente esquentar. Então, se você tiver no iOS 17.1.1.1 ou .1.2, atualize para 17.2. Já vou fazer essa atualização aqui. Vou colocar aqui minha senha para atualizar. E chamando para vocês, de repente, um vídeo mostrando como que está essa nova atualização. Beleza? Galera, obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa o likezinho aí. Se inscreva aqui no canal da Apple Tech. E ative as notificações aí para saber todas as novidades aqui. Valeu e até o próximo vídeo. E ative as notificações.